Está dentro de você uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de gerar prosperidade para o resto da sua vida. A partir do momento em que você aprendeu isso, você sabe como fazer, você sabe como gerar, você sabe como produzir renda para você, você nunca mais vai ficar preocupado, com medo, não vai ter crise que exista no Brasil e no mundo que vai te tirar do prumo, que vai te tirar a certeza de que se hoje está em crise e esse caminho barrou, aí você vai saber, porque dentro de você mora uma máquina de gerar prosperidade, uma máquina de fazer dinheiro, que você vai fazer assim, se aqui embarreirou, agora eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá, você vai achar o caminho que vai te livrar mesmo no momento de crise, você vai entrar naquela turma que na crise ganha mais. Eu vou para cá. Eu vou para cá. Obrigado.